Olá minha rapaziada, como é que são vocês, tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês os valores dos ônibus dos cantores de forró e de piseiro Se você tem curiosidade de saber o valor do ônibus de Juliana Bond, João Gomes, Tati Guel, os barões da pisadinha Fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo pra você Mas antes de me dar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Weasley pela primeira vez Iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo a 5 mil Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E lembrando a todos que o sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte, conto muito pra você comprar quantas cotas você quiser O primeiro ônibus que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da cantora Juliana Bond O ônibus Juliana Bond é um Paradiso 1800 G8 DD Chassis Cânia Juliana Bond foi a pioneira do mercado musical Adquiriu o novo lançamento da montadora Marco Polo O veículo da cantora custou aproximadamente 2 milhões de reais Isso mesmo, o ônibus Juliana Bond custou 2 milhões de reais Eu não sei se vocês lembram, mas na época em que Juliana Bond comprou esse ônibus dela Eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil falando que Juliana Bond Foi uma das primeiras do mercado musical nacional a adquirir este ônibus Logo após ela comprar teve outros artistas que adquiriram também Mas enfim, vejam as imagens desse ônibus de Juliana Bond Logo após ela comprar o mercado musical Pois é rapaziada, esse modelo G8 aí muitos artistas adquiriram Porque é um modelo de ônibus aí que traz um conforto muito bom Não só para o artista, mas sim para toda a sua equipe Lembrando a todos que esse vídeo que eu estou trazendo aqui É em parceria com o perfil de olho no artista Um perfil que fala só sobre ônibus e vale muito a pena também vocês acompanharem lá no Instagram O outro ônibus que eu resolvi mostrar aqui para vocês é da banda Os Barões da Pisadinha Que é um G8 também DD 1800 com chassé Scania O carro dos Barões da Pisadinha também custou cerca de 2 milhões de reais Aí eu vi muitos comentários das pessoas falando Nossa, mas a banda Os Barões da Pisadinha só tem dois vóruns que compram um ônibus desse tamanho E ainda custando 2 milhões de reais Mas como vocês sabem, uma banda não só se faz com dois artistas Tem assessor que às vezes vai Os Barões da Pisadinha também tem a equipe dele Então assim, eu acho muito bacana trazer um conforto Porque não é fácil o cara ficar o mês todo viajando desconfortável, né rapaziada O outro ônibus que eu resolvi mostrar aqui para vocês é de João Gomes Que também é um modelo G8 1800 DD O veículo é personalizado com quarto, sala de jogos, leito total para todos os músicos E com direito a chuveiro O ônibus de João Gomes custou em média 2 milhões e 300 mil reais Como vocês viram aí, o modelo de João Gomes é o mesmo do modelo dos Barões da Pisadinha E de Juliana Bond Porém, o ônibus de João Gomes é mais personalizado E por isso aí aumentou esses 300 mil reais Mas o ônibus de João Gomes é top pra caramba Ele já fez um vídeo, como você está acompanhando aqui por dentro Super bacana e confortável também Temos também, rapaziada, temos também, rapaziada, o ônibus da cantora Tatiguel Que adquiriu um campeone DD Invictus O lançamento da montadora Comil, concorrente da marca Opolo O veículo conta com chassi Volvo B420R, leito total para toda a banda no piso superior Na parte de baixo conta com um quarto super confortável e aconchegante para artista Essa aquisição custou cerca de 1 milhão e 500 mil reais Pois é, o ônibus da Tatiguel custou 1 milhão e 500 mil reais Muito top também o ônibus dela E assim, rapaziada, esse foi o valor dos ônibus que eu resolvi trazer para vocês Parte 1 Deixa aqui embaixo nos comentários qual o valor de qual ônibus vocês querem que eu traga Que eu vou trazer E lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição Com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Um abraço e até qualquer momento E aí